Um vídeo divulgado pelo canal Indomáveis mostra um homem salvando uma vaca que estava quase se afogando após enroscar o pescoço em um cipó. O homem encontrou o animal e logo pulou no riacho para tentar salvá-la. Felizmente, o peão conseguiu desenrolar o cipó e soltar a vaca. Assista o vídeo! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti